Música Salve, salve galera da página Seliga Nerd, tudo bom com vocês? Bom, hoje saiu o trailer de Os Novos Mutantes O novo filme da franquia dos X-Men Mais um que vai sair aí Vamos ver esse novo trailer? Bora lá Os Novos Mutantes, o trailer de Os Novos Mutantes Eu vou te perguntar uma série de perguntas Eu quero que você responda verdadeiramente Você nunca ouviu alguém? Você nunca ouviu alguém? Sim Boa, essa música eu ouvi Você nunca ouviu algo que você considera? Um momento Você nunca ouviu alguém? Você nunca ouviu alguém? Final pergunta Você conhece o que os mutantes são? Você conhece o que os mutantes são? Você conhece que todos os randos são mais perigos? Do que os randos são mais perigos? Do que os randos são mais perigos? Eles não aprendem a controlar o quanto o banho eles secam? Tudo bom Todos vocês são perigos Então é por isso que estamos aqui Pra ficar de verdade Fica muito bem Obrigado Irmundo Will Aria já mostrou aquele outro lado Listo Música Bom, o trailer não é lá dos melhores ou impactante, mas é bem revelador. Já deu pra ver que Alice Braga vai ter um papel importante, estímulo comunicando o tempo todo com as crianças. Eles estão parecendo uma espécie de hospício, pelo que eu entendi. E a Arya vai fazer a Lupina, já mostrou que vai ter um conflito com a Alice Braga, que mostrou o rosto da Alice Braga todo cortado, acho que isso foi obra da Lupina. O cara que fez o irmão do Will, eu esqueci, o Míssel, o nome dele é Míssel, de nós lutantes. Porque ele se transforma no Míssel e provavelmente voa nas pessoas, e você viu que ele estava como se fosse uma tipoia no braço, deve ser consequência ainda de não controlar os poderes. Aquele esboço saindo da parede. Cala a boca! Aqueles rostos saindo da parede, eu acho que é coisa da magia, que vai ser a loirinha, que é a irmã do Colossus. Vai ser bem interessante esse filme, vai ser um padrão assim meio... X-Men terror, pelo que eu entendi. Vai ser um filme diferente de todos os X-Men que já saíram até agora. Gostei, gostei, fiquei empolgado, mas não demonstrasse tanto na reação assim, mas gostei bastante desse trailer. É que não teve nada de impactante mesmo nele, mas eu vi que o mutante brasileiro Mancha Solar já apareceu, mesmo que bem pouco, não teve nada especial nessa estrela. Gostei que vai ter dois atores brasileiros nesse filme, que é a Lice Braga e o cara que faz Mancha Solar também é brasileiro. Só não sei, não consigo lembrar o nome dele agora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda gostaram, deixe o like, beleza? Se inscrevam no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.